ae ae que legal é muito engraçado é verdade arrasou agora o negócio ficou bom agora o negócio ficou bom Mariusa você tá toda linda eu tô toda bagunçada eu não eu não Olha a cara de acabada Nada, você tá ótima Então tá bem tolo mesmo Tô com a maior cara de sono aqui, todo largado, barbado Ah, mas homem não faz mal Porque faz mal a mulher Só tem que põe Arrasou, Lula Você tá ótimo Olha só, a gente ter feito esse teste Antes dele colocar no grupo Foi tudo de improviso Mas o Tiago é assim Ele é só dos improvisos, ele quer fazer tudo na hora Olha só Não sei o que você vai dar pra ver Eu vou mostrar o iPad pra você Olha só você no iPad Olha lá, Mariluza Nossa Nem parece que é eu Parece que é outra Nem sabe como é que desfaz Como é que ocorre E você no iPad Você, Mariluza Aparece você E a sua voz Não aparece a voz do Tiago A gente não escuta o Tiago Engraçado É só você Você tá muito engraçada Toda hora você mexe no cabelo e olha pro espelho E ele fica perdido Olhando pro sistema dele E sai assim Hoje eu aperto O que eu faço Meu Deus Eu vou mostrar como é que é aqui Tu vai ficar doido Mas deve ser igual aqui também Não sei o que A zona Tá tudo improvisado aqui Aqui também Um monte de gabiára A câmera aqui A câmera aqui tá Tá apoiada no negócio de batata Aqui Aqui quem entrou Aqui pelo Face entrou a Mayara Maiara Barrios Quem entrou pelo Face Foi a Mayara Barrios E mais ninguém Porque não se ouve Não dá pra falar e não dá pra ouvir Só escrever Agora Mas o pessoal Estão te vendo O pessoal tá ouvindo, não tá? Pessoal Eu tô online com vocês Então não sei Eu só vejo a tua cara E a da Marilza Não aparece mais nada Mas você ouve Mas ouve bem A gente Nós três nos ouvimos bem Isso Isso A gente nos ouvindo bem Pessoal Avisa o pessoal Que tá acompanhando a gente Avisa lá no grupo lá Escreve lá pessoal Que tá nós três aqui Eu, Lumena e a Marilza Acabei de me dar um vídeo Eu sei Eu não tô sabendo Ainda metia no computador Dá pra ouvir É mesmo A minha voz Ficou aparecendo muito hoje Tem um vídeo aqui Pelo telefone Que é que eu Entro no Face Ai, saiu Aqui estamos Vamos fazer um teste É, tá testando Galera Se alguém tá nos ouvindo Nos perdoe É, nos perdoe Pelos micos Todos que estamos pagando Tá muito engraçado Geralmente eu sou bem sério Hoje eu tô rindo pra caramba É sério Pra caramba Eu tô estragando A Marilza A Marilza Ninguém conhecia a Marilza Ninguém Agora a Marilza Tá no mico total Então Ninguém fala Pior que a Marilza Pior que a Marilza Acaba comigo Cara Eu começo a rir também Ela começa a rir Ai Eu sou muito risona Eu não consigo Pra ela, gente Eu vou ficar séria agora Agora eu vou ficar séria Ah, mas tá muito legal Ó, o Tiago tem que começar a falar Começa a falar, Tiago Pode o Tiago falar? Não tem nem tema Pra poder falar A gente começou A transmissão O Vivo Nós Três Tem nem um tema lá Não tem nem tema Tem tema sim Tem tema sim Como você falou Você falou Que ia falar sobre saúde Ah, é verdade É verdade Tem razão Lembra? Pois é A Marilza falou Então vamos lá Pô, mas tem que começar comigo Agora eu tô rindo É lógico É lógico Eu tenho que voltar Pro centro de novo Eu tenho que me concentrar de novo Senão eu não consigo falar Então se concentra Eu tô rindo até agora Hoje tem mais uma aula Hoje tem a Momena Pra ajudar a gente Tô indo, Mena Ah, sim Sim Bom, vamos lá Agora é Vou tentar Vou tentar Ficar sério aqui É O que eu tinha Combinado Combinado Deixa eu parar isso aqui Cara Que eu tô me vendo aqui Tiago, vê se a gente Tá ao vivo Estamos, estamos ao vivo Estamos ao vivo Vambora Pagamico ao vivo Pagamico ao vivo Semanas e mais Semanas e mais semanas E mais semanas Estamos aqui Retornando Eu tô escutando a voz Da Marilu Sai no retorno aí Eu também Tô me ouvindo Mas estamos ao vivo Sou eu, sou eu É a minha caixa de som Vamos ao vivo É Que aí Eu não consigo falar É pra se dedicar Só a ver Essas Programar Essa parte aí De som Vou desligar o som Tá, tá Tem que tirar o retorno É, mas tem que abaixar Senão está dando retorno Agora melhorou Já desliguei Tem que tirar o retorno Ah, agora tá legal Agora tá Agora tá Então aí O que eu tava conversando Com a Marisa É o seguinte É Eu cheguei a fazer um vídeo O Lumena Não sei se o pessoal Até acompanhou Que eu contei A respeito da minha experiência Com o professor Hélio Couto E tal E a minha experiência A respeito de De aprendizado De conhecimento, né Então o que acontece A minha A minha base De conhecimento O que eu estudo Durante muitos anos Mesmo Todo Praticamente todo dia Eu tô estudando É a parte de medicina A parte de saúde Entendeu Esse é Esse é meu É meu É meu forte Sempre foi Quando eu resolvi Quando eu comecei a falar Sobre mecânica Quântica e tal Porque é um outro assunto Que eu estudo também Tá Que foi uma das ferramentas Que me ajudou Nesse quadro De evolução Aí eu Só que Eu sempre quis Esboçar esse conhecimento Falei assim Caramba Esse conhecimento Pode ajudar tanta gente Tanta gente aí Que tem doença Que o pessoal Pensa que não tem cura Mas tem E é tão simples Do que as pessoas imaginam Né Lógico que eu não vou Só acho que eu não vou falar Não vou abrir o verbo Ao vivo Claro Não sou doido Mas enfim Mas é só para as pessoas Se ligarem Que muitas doenças Que as pessoas pensam Como hipertensão Câncer Diabetes Entendeu Essas doenças Todas tem curas É mais simples Do que você imagina Entendeu As pessoas ficam com medo HIV e tal Mas as pessoas Têm medo Porque elas não conhecem Qual é a base de iniciação De uma doença Quando você sabe A origem daquela doença Você resolve Você só trata a causa É como se fosse Uma cachoeira O Lumena E ela começa aqui Só que Os médicos em geral Só enxergam O final da cachoeira Mas se você O médico Ele tem a sintomatologia É Então você vê o início Só que eu Eu Apesar de eu Não ter começado Esse seu trabalho Apesar de as pessoas Não me conhecerem Eu fui bem a fundo Na coisa Sabe Eu não O meu conhecimento Não é superficial Sobre a coisa Entendeu É bem técnico Tanto é Se eu conversasse Do nível técnico Aqui Ninguém ia entender nada Se eu falasse aqui De composição química Da proteína Do grupo carboxílico Grupo anina Ninguém ia entender nada Todo mundo ia ficar Boiando aqui Ia ficar Ia ficar Sem entender nada Então Mas eu não vou falar Nesse nível Porque isso aí é O nível de um médico O nível mais técnico Então só quero mostrar Por isso Não que eu Eu sei aquilo tudo Não é isso É que eu estudei Realmente a coisa a fundo Com propriedade Quem fala A respeito disso É quem realmente Entende do assunto A Mariluza Está aí Que já me conhece Não sabe Que eu não estou Inventando nada Né Mariluza É verdade É quem entende A respeito De uma certa Com profundidade A respeito Da Da coisa E o que eu vejo Muito É que As pessoas Em geral Não só os médicos Mas com muita Divulgação de informação No YouTube Tem um lado bom E um lado ruim O Lumênio e Mariluza Porque eles Têm uma visão Reducionista da coisa Eu vou dar um exemplo Todo mundo escutou Vídeos aí Do médico Doutor Lair Ribeira Entre outros médicos Falando que o ovo faz bem Só um exemplo Só que se eu pegar Uma pessoa Por exemplo Que tem algum tipo De câncer Eu dar ovo Para a pessoa Eu mato a pessoa Viu como é A pessoa Que são alérgicas Viu como é Mas há pessoas Que são alérgicas A albumina do ovo Sim Também está Mas nesse caso A pessoa poderia Consumir Só a gema E não teria problema Mas sem saber Disparar em você O teu fator alergeno Tu já está ferrado Sem ter anafilia É que aí O erro Do erro É que aí Vocês estão Do sistema imune Do sistema imune Que é o O IgG O IgF O IgF Isso é verdade É Mas enfim Então as pessoas Têm um conhecimento Reducionista da coisa Entendeu Ah porque eu escutei Que a vitamina D Faz bem Aí se eu Falar a seguinte frase Por exemplo É a vitamina D Pode causar Infarto do miocard Que nem eu perguntei Para um amigo meu Que ele viu Não escutei Você toma vitamina Eu falei Olhando Se eu fizer um teste Se eu fazer uma perguntinha Para você Se eu perguntar Para você E falar que Vitamina D3 Causa infarto do miocard O que você vai Falar para mim Ela fala Tiago Lógico que não Eu falei É mais causa Se você tomar De forma errada Pode causar Então assim Então tem um Cilado bom e ruim Então eu não estou falando Que vitamina D3 Faz mal Pelo contrário Faz muito bem Não estou falando De vitamina D3 Nem de ovo Eu estou falando Que as pessoas Em modo geral Não sabem fazer O uso inteligente Da coisa O que defende É isso Entendeu A água Faz bem Para todo mundo Mas se você beber De seis galões De água De hoje Para amanhã Você morre É água demais Se eu falar Para você Que tem gente Que nem sabe O que é vitamina D Tu não vai nem acreditar Porque tem gente Que nem sabe O que é vitamina D3 É pior A D3 Acho que vitamina D E D3 É a mesma coisa Isso aí O pior é que o Brasil Não dá Os médicos A ciência No Brasil Não dá nem valor A vitamina D12 É Verdade É muito importante Faz um exame E vitamina D12 O cálculo dá 600 O médico come ovo Vai comer a granja Não vai fazer efeito Porque é 0,0003 Não vai adiantar E no Brasil Ninguém suplementa E lá fora Nos Estados Unidos Outro país Você imediatamente Você tem que entrar Para a suplementação Eu estou com um amigo Eu já contei Para a Marisa Que ele quase morreu Porque ele estava com 25 De vitamina D12 Ele está tomando Oitável dia sim Dia não E o Brasil Não cuida O médico fala Come o ovo Não Eles não dão Tem muita coisa Que eles não dão Não Não E cada caso É um caso No que concerne A B12 Na hora de você Suprimir a B12 Na hora de você Suprimentar a B12 Você tem dois problemas Que as pessoas Na maioria não sabem Primeiro A forma A forma melhor Para você fazer Usar B12 Não é a cianocobalamina Que é que Todos os pais Usam mais barato A melhor seria O ametilcobalamina E tem mais A gente usa ametilcobalamina E não o Brasil Vindo de fora É Eu sei que você Pede em uma Formática de manipulação Mas pela cianocobalamina O que você encontra Na quase 100% Dos suplementos Aí é cianocobalamina E não a ametilcobalamina Isso É verdade E tem um outro problema Por exemplo Tem pessoas Que tem Não tem o fator intrínseco Para poder Fazer absorção A B12 Nesse caso A pessoa tem que fazer Ela sublingual E aí que tá Verdade Na hora que você vai pedir Também para uma Formática de manipulação Ah, eu quero sublingual Aí o cara vai lá E te fala Beleza, sublingual Você vai Bota debaixo da língua Não é assim Na formática de manipulação Você também tem que saber orientar Porque ele tem que ter No mínimo 20 microns O médico Ninguém sabe o que é isso Às vezes Nem o farmacêutico Que eu lido Eu lido com muito É É Formática de manipulação Para poder ajudar Tipo O caso da Marilza E tal Às vezes Eu fico abismado Eu falo com a pessoa Pessoas que são profissionais Da área Pessoas não sabem Então assim Não sabem O médico Não tem conhecimento O paciente Menos ainda E muitas vezes O farmacêutico Também não sabe O cara que tá trabalhando É igual aconteceu Aconteceu comigo Lembra Tiago Que eu te falei Que eu fui Numa hidroquinologista Numa hidroquinologista Ela me perguntou Se eu tomava D3 Eu falei que tomava Porque eu tomava Na carona da Juliana Eu tomava 200 mil O I por semana Isso não existe Ela falou pra mim Que não existe Não existe não Pega a caixa E joga lá Nena É uma médica Antiga Já Sabe Eu sei Ela falou pra mim Que na minha casa Não existia É mó Não Você fala Médico Médico não sabe E eu passei Por 3 choques Anafilático Falando pro médico Que eu não podia tomar E ele disse Que médico Era ele É um absurdo Né É um absurdo Poxa Eu trabalho No hospital Né Eu sou técnica De enfermagem E a quantidade De prescrições Que vem escrita Prescrito É Prescrito Pra administrar De pirona Em paciente Que tá escrito lá Bem grande Paciente alérgico De pirona O médico Ele não enxerga Aquela Aquela frase Que tá lá Em destaque Entendeu E ele vai E Prescreve de pirona Não dura Nenhum Nenhum Ele administra De pirona No paciente alérgico Quando dá ruim Que vai ter É um médico Não Entendeu Eles fazem Só um monte É o que mais se vê Dentro do hospital É prescrições De pirona Pro paciente alérgico Impressionante Isso Impressionante A gente chega no hospital A gente já informa Já sabe que é alérgico Eu informo Mas não adianta nada Então eu não vou mais a médica Entendeu Entendi Eu não vou Porque eu já sei Mas eu sou médico Meu irmão Foi coordenador do Salgado Filho E eu sempre Eu sou bióloga Então eu já estou na área Meu tio falou Se você não se cuidar Você vai ser morta rapidinho Vai ser morta Exatamente Muitas vezes Se a gente ficar no hospital A gente vai A gente vai Com uma coisinha Chega lá Adquire mais um monte De coisinhas É E fica a mercê De pessoas Que não estão nem aí Para a gente Porque eles não têm A maioria não tem Infelizmente A maioria não tem A maior profissão Eles parecem Que não tem consciência Que está lidando Com a vida dos outros É verdade Não existe essa responsabilidade O pessoal está falando Que está dando A vontade Não pode continuar Para eu te interromper Não, não Pode continuar Pode continuar O pessoal está falando Está dando um app Eu estou assistindo um app Aqui também Não, eu já Eu só queria Complementar essa parte Dentro da Quando você chegou Como você falou Esse pedaço aí Eu queria só Complementar Essa parte Das prescrições De medicação Com o paciente elétrico Acho que é Lomena Lomena Você está assistindo a gente? Eu É porque eu não estou Nem conseguindo escutar A mãe Está dando retorno Eu estou escutando É o retorno O pessoal está falando Está dando eco Está dando eco Aqui também Eu vou botar o fone Espera aí Eu não estou com nada ligado Não Estou usando o celular Esse melhorou Está dando retorno Para você Lomena Aqui está dando retorno Aqui está dando retorno Aqui não Eu ouço você Um de cada vez A não ser Quando a gente fala No tempo O do Thiago Agora Está limpa Eu acho que o Thiago Fechou o dele O Thiago Fechou o dele Para mim É Para mim também Agora voltou É Eu sei Está testando É porque pode ser Que a voz sua Esteja captando Pelo meu microfone Mas eu vou diminuir O som aqui O volume do meu Agora se parou Melhorou Então eu acho que Estava comigo Ainda está um pouquinho A Lomena A Lomena Tinha parado O que ela falou Que ela era bióloga Aí dentro da área Da saúde também Mas pode ser Mas olha só Pode ser que Eu não tenho nada ligado Com o celular Só o ambiente Que eu estou É muito grande Pode ser que seja isso Entendi Você está de fone Mariluza? Não 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 acho Não Não acho Não Deixa eu mudar De ambiente Espera aí Ai Espera aí Vou mudar De ambiente O pessoal falou Que melhorou um pouquinho Mas É Deixa eu ver Será que eu já peço Não é você Tá Tava sem ápore Oi Teve uma hora Que ficou sem ápore Sem ápore Ela vai ficar escuro Agora está legal Está bom Mas eu estou te ouvindo O retorno da tua voz Está vendo o retorno da minha voz ainda? Estou ouvindo límpido Está limpo Eu já diminui Mas eu também Que nem Thiago E agora? Melhorou o som? Então Fala Mariluza Fala Mariluza É Estou escutando Para mim Melhorou Melhorou O Thiago está limpo A voz da Mariluza está limpa Não tem acordo não Entendi Então vamos dar seguimento Agora parou Agora parou É Agora parou É Deve ser Para colocar a cotada Muito amplo Pode ser Na época Está um pouquinho Dá para poder levar Eu estou ouvindo o retorno da minha voz longe É Eu também Aí fica difícil Que não dá para se concentrar direito No que eu estou falando Tira a concentração da gente É Como é que pode, né? Como é que pode, né? É muito interessante É tudo curioso Quer falar Quer ouvir E não quer pensar O Nildo falou O Nildo falou Que o Nildo está dando eco O Nildo está falando Quem? O Nildo? O Nildo Eu não estou nem conseguindo ler o comentário Porque se eu colocar lá no YouTube É, não aparece É, a gente some É, eu não sei Nem sei fazer Se eu mexer Não vai sumir Daí já era É, porque aí você pode Ver outra janela E ir lá no YouTube Mas só que a nossa imagem Dá muito trabalho Dá muito trabalho, né? Eu estava aberta com vocês lá no YouTube Atenço, Thiago Entendeu? O outro sistema Eu não estou ouvindo o Thiago Pode falar Thiago, está sem som Você cortou o som Ele está ouvindo você E eu Fala o seguinte Tu tem como cortar o microfone aí? Eu? É Deixa eu tentar Tem? Corta para a gente ver Se parece o Léo É, o Léo ainda continua ainda Deixa eu cortar o meu Aí tu fala o meu É Estou falando Dá para ouvir O espaço É, eu acho que a gente Eu acho que a gente vai ter que fazer assim Eu acho que quando uma pessoa estiver falando A gente deixa o microfone fechado Para não dar eco É Deixa eu tentar fechar o meu Não riu não Sei não Onde fecha, senhor? Não sei nem fechar Pode ir Eu já toquei Marilza, tira o teu microfone Tira o teu microfone Ninguém está te ouvindo, Marilza Ninguém está te ouvindo, Marilza Ó, não aparece também Quando eu toco na minha carinha Eu fico imensa Aparece a minha cara toda Tô de alergia Marilza? Marilza? Marilza, toca no fone Abre teu microfone, Marilza Orienta a Lumena aí Onde quer que clica Lumena Toca na tela Assim, numa parte vazia Numa parte que não tem nada escrito na tela Você toca Ah, ela já conseguiu Conseguiu, conseguiu Agora você toca de novo para voltar Tá Acho que ela não está me ouvindo Então vamos lá Quem estava falando é a Lumena, né? Então a gente fecha o nosso microfone, Marilza Deixa ela falar Tá Tá Mas fala isso para ela Para ela ouvir Na hora da live acontece um monte de coisa, né? Aí tu clica lá de novo Esse negócio de cortar o som Não vai dar certo não Que um vai estar falando E vai saber o que o outro está falando É, pensei que era ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Agora estou ouvindo Como é que a gente vai responder Vê se eu não estou ouvindo vocês Pois é Isso que eu falei para o Tiago Vai dar certo Tem que estar o som de todo mundo ligado Quando está lá o outro espera, né? É Isso Exatamente Gente, eu já falo pra caramba Eu já falo pra caramba Morro de rir Tá um prato cheio Vai lá Vai lá o que é o homem de Deus? Vai lá o que é o homem de Deus Acho que a gente falha Porra, a gente vai falando Fala A gente gosta de ouvir você falar, mulher Sim, sim Eu também adoro ouvir o Tiago falar Bora, Tiago Eu vou continuar falando aqui O que eu estava falando Então fala O seu besoço repubblico Vai lá Deixa eu... Eu vou fazer o seguinte Eu já sei o que eu vou fazer Eu diminuo o volume aqui Que aí eu não escuto o meu preço Vamos lá Pronto, agora eu não escuto o meu retorno Avisa pra galera Que a gente só está fazendo o teste Oi? Oi? Avisa pra galera Que hoje é só um teste É Pra ver se o negócio funciona É, relaxa Depois a gente vai fazer o negócio Tá meio confuso assim Mas tá meio confuso Mas tá funcionando Tá funcionando Tá funcionando Ô, 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 ô Ô, ô, Lomena Eu nem era pra ter trajetivo no YouTube Foi uma surpresa Ah, é? É, porque o meu canal levou O canal de fag aí Levou um ban Levou um ban Por quê? Porque o meu canal Meu canal tinha um vídeo Do professor Helio Couto E a equipe do professor Helio Couto Ah, tá Entrou com direitos autorais E eu tomei um freg no meu canal O que mais tem é isso Mas, enfim É Mas, enfim Tá certo Entendeu? Eu não achei errado isso não Tá certo Tem um vídeo não é Realmente Mas eu achei estranho Porque é só o meu que tem Entendeu? E o meu não é o maior dos canais É, e tem pessoas que eu acompanho Que só tem Helio Couto Que só tem Helio Couto Entendeu? Um canal aí com 90 mil Não era o meu de 2 mil Que incomodar Mas, enfim Mas, enfim Mas, enfim Tá, não Tá certo Tudo bem Tranquilo Aí eu achei estranho De estar transmitindo Entendeu? Aham Que da outra vez eu consegui E tava bloqueado Aí eu falei Ah, Marilson Vou tentar aqui Aí foi Aí foi Eu ainda falei Será que vai dar certo Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Será que vai tentar? Será que vai tentar? É Aí a Marilson foi Você arrumou toda Tá Marilson tá Né? Marilson tá Né? Aí liga pra Lumena Entra aí A Lumena tá com essa cara horrorosa Mata no e-mail Vamos lá A Lumena vai tomar um barato Vai vendo Né? Vai vendo Isso aí não se faz Não se faz Não Gente, vocês não tem Ó, vocês não tem noção Essas duas últimas semanas Eu passei de cama Se vocês vissem a minha cara hoje cedo Vocês iam falar Meu Deus do céu Falta enterrar Tem que pentear o cabelo direitinho Passar um batomzinho A tia Ele não me avisou nada Eu só fiz isso Só botei uma corzinha nos lábios Mas nada Tá bom Tá ótimo Não deu nada pra fazer nada No meu carro Você tá ótima Você tá ótima Tá ótima Não, mas cara Deixando a brincadeira de lado Eu já conheci o sistema Porque eu faço Fiz vários webinários E acho interessante E tá funcionando também Achei ótima Eu nunca tinha entrado assim Como eu tô fazendo agora Mas acho interessante sim Deixando a brincadeira de lado Eu acho que funciona legal E dá pra usar Pro Thiago usar Muito legal Eu também gostei Gostei muito É bacana Tem que tomar pauta Né É Não, sim É Fazer o negócio direito Né Fazer o negócio Não fazer, né É O que a gente vai fazer, né Né, Tiago Né, Tiago Né, Tiago É, a verdade É, a verdade Fazer a pauta Perguntas e respostas Aí a galera do nosso grupo Manda as perguntas Uma semana antes Isso aí Organizador Organizado Tem o bagulho, né Põe acima de mim, Nomega Põe acima de mim, Nomega É, né, amor Eu estou aqui no WhatsApp No privado Só falta comer meu filho Mas quem não come Eu mesmo Eu falo Galera, eu preciso trabalhar É Eu ouço também Muita coisa Mas eu quero que você ouça Se vocês quiserem Eu posso organizar isso Eu organizo as perguntas Fato tudinho E coloco as perguntas Pra vocês administrar E ir falando Entendeu? É, você administra O Tiago fala A gente discute Porque entra assim, né Sim, sim Porque não a gente acaba Se perdendo O, né Claro, o objetivo aqui Hoje tá engraçado Tá divertido As pessoas podem conhecer O Tiago Principalmente a Marisa, né O Tiago filma, né A gente só via a águia Eu gosto muito Então, fica Agora Fica interessante Marga de prefeitos Seria interessante Você botar um tópico Na minha opinião E as pessoas Enxurradas de perguntas Que vai haver E aí, né Vai tentando solucionar Ninguém é dono da verdade Mas a gente pode compartilhar A ideia Foi o que eu botei hoje Gostei Gostei, gostei, Lumeir Gostei da ideia Inclusive, uma vez O Tiago até falou Nas lives Que a gente fez, né Tiago Que tava aberto A opiniões E gestões Gente Mas ninguém falou nada Ninguém falou nada Inclusive Convidou outras pessoas Que quisessem participar Da live também Se alguém tiver Interesse Mas ninguém comentou nada Não foi, Tiago Eu falo a verdade Eu tenho muito medo Nem, né Tanto é que Eu tô há dois anos Todo mundo fala Você tem que ser palestrante Não sei o que Mas eu tenho vergonha A coisa é de que, né Parece que não Mas eu morro de vergonha Mas hoje o Tiago falou Vamos, então como O Tiago vai ouvir As mensagens Quando ele tiver tempo Que eu passei A partir de uma mudança Que houve De sexta pra ontem É que eu tô diferente também Então isso também Já é um adendo Então eu vou Botar essa cara Que desse jeito É que não tá legal Né, Marisa Mas tudo bem Para Para com isso Nada a ver Nada a ver Nada a ver Você é Nada a ver Eu encarei Uma pessoa ali Uma pessoa ali Mas ele tem É, tem fim Ele é muito sério É Às vezes Ele é contido Eu começo a rir Brinco Mas não é porque Eu não tô levando a sério Porque é o meu jeito E ele bem sério Eu fico sério de novo Entendeu? Porque ele é muito sério Muito sério mesmo Hoje eu tô rindo A primeira vez em carreira Também Tanto assim Mas é por conta Pois é Por conta da Marisa também Por conta da Marisa também Não, a Marisa Foi engraçadíssima no Facebook Tiago, não tem botão nenhum Tá cheio de botãozinho Coraçãozinho Não sei fazer nada disso E não sei o que Eu morri de rir Eu tava falando Mas vocês também Não estavam me lendo Né Aí foi depois Que ele chamou aqui Pelo hangout Eu quando falo de saúde Então, né Marisa É verdade É mesmo que eu fico mais sério ainda É mesmo É, e como você Eu já comentei isso com você E como você Isso também Eu sou meio parecida Como a gente sabe muito Determinadas coisas Eu, pelo menos E a gente tem a vontade De passar Porque é uma coisa boa Que vai levar algo a alguém A gente começa a se perder Né Por isso que eu acho Que tem que ter fato Que você tem Esse conhecimento E o teu intuito É ajudar o próximo Óbvio É E a gente quer passar tudo Porque a gente quer passar tudo É Da mesma forma que a gente Né Foi de vaga Isso, isso mesmo É Eu já comentei Né Isso Que você acaba E o tempo Como você acha que tem tempo Isso Eu não sei Né No YouTube Tem tempo e não pode Né Aí não dá Imagina Não dá Né Então Você transparece isso assim Né Aquele Aquela 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 ressonância Que eu coloquei No meu canal Né A segunda Sob insegurança Lá no meu canal Misericórdia Eu quase matei Muito bom Nossa Eu imediatamente Eu falei Fiz um áudio Né Sou mulher do áudio Eu fiz um áudio Porque eu Que isso Que isso Que isso E era noite E eu falei Meu Deus Você sabia Que quando eu tava Editando Editando Quando eu tava Só editando Eu já tava Vindo Lágrimas Nos meus olhos Sabia Então Foi uma coisa Automática Depois da segunda Vez que eu fui ouvir Aí já entra O meu racional Peraí Vou ouvir Aí claro Tem o som da água Eu já sei Que é o emocional Lida com materno Emocional Não sei o que Mas da primeira Quantas vezes Eu vou ouvir Eu fico chorando Aliás Eu sou uma pessoa Muito emocional O que é tratada Mas eu não conseguia E eu falei O que é isso Né Porque foi muito forte mesmo Pra mim foi mais forte De imediato Do que o cobre Né Foi Pra mim foi A Marisa chegou a escutar Marisa não né Qual A do que eu coloquei Da insegurança Da insegurança Ah então tá vendo Tem um babá Tu vai ouvir No alto Ó Tu já me deu uma dica Tá vendo Não sei o que ainda Você tá falando Daquela que você mandou Eu ouvir Pra ver se Desentupiu o nariz Não Essa daí é a frequência Do oxigênio Ah tá Não A galera nem sabe Da frequência Não Essa eu não tenho não Essa eu não tenho Ó Eu sou saco É Mas aí você tem que começar Agora Eu tive a ideia Eu ia te falar isso Mas já vai falar Vamos embora de carachá Mesmo Já tá uma parassada Vamos embora de carachá Eu acho que você tem Eu não sei Se foi a intuição Começar a fazer ondas Ondas É pra determinados assuntos Eu acho que você vai ter esse dom Né Se você já tem Vai se desenvolver ainda mais Entendeu Eu vou fazer fazer uma coisa Porque se a Lumena Tá precisando disso Você vai ter Essa sensibilidade Esse poder Né De criar essa ferramenta Entendeu Eu tenho muitas outras frequências aqui Mas é Algumas vezes carece Porque eu sou muito ligado A questão de ciência Apesar que Eu não Eu não Não coloco Num pedestal Como se fosse um deus Estudo científico Não Mas Claro que não Mas é uma coisa que Que pondera bastante Então tem outras frequências aqui Mas parece um pouco mais De tempo Pra eu poder me dedicar a isso Pra poder É Como é que eu posso dizer Abrir isso pro pessoal Tipo Frequência É uma frequência que eu conheço Tem estudo E eu até recomendei Pra Marilza Mas eu tenho frequência Eu tenho couro Eu não Tenho ainda muito Qual o efeito Tem frequência Do 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 Quarto É Tenho Tenho Da platina É Tenho do nitrogênio É Só que eu não tenho ainda Qual o efeito Mas por exemplo Do cobre E a do oxigênio Eu já sei bem Já sei bem Não A do cobre Eu fiquei muito Eu não conhecia Nenhuma Nesse nível Que fizesse Tanta mudança E tão pouco tempo E mudança física Não Mudança física Física Não é só mental Ou só Vibracional Da tua frequência De irradia a tua frequência É mudança física mesmo Você vai ouvir O meu relato lá Eu ainda não Passei pro grupo Porque eu acho que eu ia falar Primeiro com você Não que fosse segredo Sagrado Nada disso O intuito é outro Mas é realmente Eu que testo tudo Eu não passo Eu não ensino nada A ninguém que eu não tenha testado Eu falo pra todo mundo Eu falo pra todo mundo Todo mundo que vem falar Eu acho que o grupo inteiro Fala comigo no privado E eu atendo Da melhor forma possível Que eu possa Atendo como terapeuta mesmo E dou opinião tudo E falo Ouça Faça assim Assado Fala com o Tiago Pergunta o Tiago Grupo do Tiago Né É Apesar que Quando você responde lá Quando você interage Com o grupo lá Lamiana Tem ajudado bastante Bastante Eu comecei Essa semana Pra falar do Grabovoi Que muita gente Falou Você disse que a Fala Não falou Isso que a Fala Não falou Aí eu tive tempo E falei Acabei no Do Grabovoi E é fantástico Funciona Usei Usei Funciona mesmo Né Então Não há o que a gente discutir Porque É física quântica pura Não tem mágica Não tem magia Não precisa acender vela Nada disso Né O que me surpreendeu Lamiana Na frequência do pobre Foi o seguinte Quando eu comecei A fazer o uso dela A minha intenção Era pra Melhores No aspecto Como um todo Da pessoa Tipo Na questão Na questão Na questão Da saúde De melhorar o sistema Lógico Eu não tinha pretensão E não esperava Ter relato Com relação A prosperidade Uma coisa Que aconteceu comigo Assim que eu comecei a usar Foi que começou A aparecer o serviço Do nada Mas aí você tem Mas também tem outra coisa Que não é o seu trabalho Mas assim A partir do momento Que você passa A doar Né Porque A doação É a doação Sim 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 Você entra num processo De De prosperidade É a Roda da fortuna Isso Você abre o teu caminho Da prosperidade Verdade Né Aliás Aliás Tem um Terapeuta Nos Estados Unidos Não reforma O nome dele O nome dele Vai ver O nome dele Eu acho que é Schuller Acho que é isso Acho que é isso Tem muito tempo Onde você pegava A décima parte Não vou falar de Dízimo É A décima parte Porque a dízima Dízima é dizimar Sei fá Colher É Dízimar Sei fá Mas enfim Pegar a décima parte Você dava pra ele Você só doava Ele não dava nada Em troca Você só doava E aí A grande maioria Dessas pessoas Melhoravam No aspecto financeiro Com certeza Deve ter esse fator Também O fato de a pessoa doar E receber a frequência Do quatro Os maçons Também tem Os maçons Fazem isso Eu tenho amigos Que são maçons Mas Maçonaria bem fechada Não é atual não Então tem uma tecla Que eles podem passar Você Faz 40 dias Você pega um saquinho Uma caixinha E deposita uma moeda De 10 ou de 50 Aqui você escolher Todo dia No mesmo horário Você vai botar Aquela moedinha Acabou os 40 Dias Você sai Pega aquelas moedas Aquele saquinho Primeiro que a sua necessidade É necessidade Que tiver Você vai dar Óbvio Você vai dar Os 40 dias As moedas Que nós colocamos Mas não é Pra gente ficar pensando Quanto é Todo ano X Não É juntar Amealhar Para doar Você abre instantaneamente A porta Na prosperidade também É a mesma coisa Que você fez Bacana né Bacana É Interessante E é um ato simples Né E é um ato simples Bem simples Né É É uma coisa Rapidinho O Erle e Leandro Falou assim Risada da Marilda é massa Marilda é massa Ponto É muito bom Meu Deus Que ligo É verdade Mas Lumena Eu acabei te contando Eu acabei te contando Falando Então Esse é o ciclo Da prosperidade É uma coisa simples Tem outra técnica também Eu não fico decorando Nome de autor De nada Que não me interessa Mas existe uma técnica Eu faço também há anos E eu parei um tempo Pela minha mudança de vida E eu voltei a fazer Todos nós trabalhamos Em algum lugar Em alguma coisa Né A vida inteira Eu não tenho dívida Eu tenho compromissos A saudar Bom Você está devendo Dois meses É a dívida minha Mas aí já está no buraco Mas eu estou falando assim Água, luz, telefone Que eu comprei E acordei Com a loja Em pagar em duas vezes Então eu tenho Compromissos a saudar E a gente trabalha Né E nunca compra nada Para a gente Então todo mês Recebeu Compra sempre Nem que seja Uma caneta Bic No camelô Mas se compre Um presente Para você mesmo E ninguém faz isso E quando a gente Passa a fazer Tudo muda também Entendeu? É uma coisa Que sempre muda Eu acredito muito Eu acredito muito Nessas coisas É É Eu sempre tenho Comigo Que o que você tira Assim de coração Ou para ajudar Em alguma Claro Ou o que for Ou numa religião Ou numa igreja Qualquer coisa Qualquer lugar É, qualquer lugar O que você tira Ali do teu orçamento E dá de coração Sabe? Com aquele Com aquela fé Com aquela fé Você recebe em dobro Você recebe em dobro Fato Fato Mas como é que falta? Entendeu? Eu acredito muito Eu tenho uma fé Muito forte nisso É Eu acredito que A riqueza Não é o que você Amealha Porque Neto não vai levar nada Cachorro não tem Não tem gaveta Né Se você tiver um teto Uma comida Seja qual for Né Você já anda Você já fala Você trabalha Cara, o que mais que é? É verdade A gente não precisa A gente não precisa ser feliz Tem gente que Eu não A cidade precisa Do mundo inteiro É Não tem nada a ver A gente não precisa Disso tudo Claro que não As pessoas têm que Passar a se valorizar É sempre Primeiro a gente Mas a gente Não egoisticamente Primeiro nos respeitar Para depois Continuar expandindo Esse tipo de energia E as coisas São muito simples As pessoas acham Que há dificuldade Muitas pessoas Como eu já li Já passei pro Thiago Ah, porque tem gente Cobrando a onda do cobre Eu, opa Eu entendi, né Eu passei pro Thiago Passei tudo Estou usando a voz do Thiago Eu falei Oi, como é que pode? Né Aí eu falei Thiago, não é possível Isso é uma coisa que me irrita Porque é falta de caráter Né Verdade É E é bem complicado isso Né Mas aí eu falei assim Thiago, olha aqui Esse tempo eu vou no privado E falo, né Mostro pra ele tudo Mas aí você vê Que tem pessoas Que procuram Em outros lugares Aqui não há Não tô Estachando ninguém Mas um exemplo, né Baseado aqui no Rio de Janeiro Uma pessoa que vai Jogar uma carta Com uma cigana Ou vai 150, 280 Ninguém reclama É verdade Né Aí você fala De um trabalho Né Que é um trabalho A nível de cura É espiritual É de cura Ah, para Vai vir um linkzinho Vou ter que pagar Então continue no Brasil Entendeu Fica no período do Brasil Você nem exige Você nem exige Você pede uma doação Para ajudar Um trabalho a continuar Né Você nem exige É Essa pessoa não pensa Você não é Não é uma venda Ah, já passou Uma peça Sem contar Oh, Lumena Às vezes eu peco Por poder agir assim Mas eu não abro mão disso O que acontece Jesus Cristo Quando fazia as coisas boas Ele fazia e não contava Para ninguém Claro Esse é o primeiro lugar É Então assim Eu não vou citar Nomes e tal Vou continuar na minha Nome O que eu estou fazendo Lógico A quantidade de gente Que eu ajudei Que eu fiz Sem ter custo nenhum Bem preocupado com isso Só querendo ajudar A pessoa Entendeu Até mesmo pessoas Que eu enviei E depois a pessoa Por compromisso Fez E fez a Adonção É No dia que eu te procurei Eu estava lá no desespero Muita gente Eu estava Eu estou falando assim De aspecto geral Nem foi assim Eu nem Assim Sinceramente Não, eu falei Pelo amor de Deus Era domingo Era um domingo Eu estava desesperada Eu estava tentando A pessoa Mas eu não podia Eu falei Me passa tua conta Eu faço agora Transferência Pelo amor de Deus Só que tinha um detalhe Eu já tinha A conta do cobre Que você sabe Que eu já te contei Que a pessoa disseminou Aliás, foram três pessoas E eu não usei Entendeu Eu deletei E não usei Em determinado momento É que eu falei pra você Porque eu não acho correto E eu sou muito chata com isso Né Porque isso tudo é caráter É não mentir e tudo E eu fiquei muito irritada E eu não usei E eu falei Não, pelo amor de Deus Assim, que é a sua conta Que eu faço agora E você nem questionou Você mandou Eu disse É, se você Não faz Eu vou pagar Eu quero Né Porque eu falei Já tinha Eu só não queria Passar por cima Do trabalho de uma pessoa Porque não ia fazer efeito Você falou comigo E as pessoas não pensam nisso Eu falei assim Caramba, como é que a pessoa Quer colher de BNES Se quando ela é a pessoa Que quer fazer aquisição Já quer fazer aquisição De modo errado É isso que eu tô falando Como que pode Entendeu Não vai fazer efeito Entende Não pode É impossível Não acontece as coisas Né A mesma coisa Que essa pessoa que mente Eu odeio mentira A energia que a mentira carrega Se a pessoa conseguisse Ver e entender Jamais iria mentir Coisa Parece um detalhezinho bobo Não é, Lumen? Mas é de grande importância Uma grande fonte De entrada de energia negativa Né A mentira É, é um portal aberto Verdade É muito interessante isso Por isso que a gente deve Controlar o nosso pensamento As pessoas nem se ligam nisso Então É isso aí Quando você A sua vibração Quando você toma as redes Do teu pensamento Você às vezes Antes você quer falar alguma coisa Opa, não vou falar isso Você muda e tal Porque você tá no controle Agora o que acontece É que as pessoas vão Pensando no pensamento E aquilo ali Vai Vai agregando outros É Que é a questão da regra Da antropia Do universo É Mas olha só Tiago Vou te falar uma coisa Tem uma ferramenta Fantástica Que derruba E eu posso Confirmar você Que também derruba Os pensamentos Negativos E obsessores Numa casa Não sei se você conhece É a onda do cobre Gente, eu falei Impressionante Nossa, eu vou ouvir o áudio Depois que eu te mandei Ah é? Que absurdo Eu tô baseado naquilo Que você tinha falado comigo Mas aí aconteceram coisas diferentes Entendeu? Eu vou mandar pra você Ah tá Mas realmente funciona Teve gente que me relatou Tiago Quando eu tô testando A frequência do cobre Eu não consigo pensar mais em nada Eu falei Mas eu mostrei num experimento Tem um vídeo do meu canal Eu peguei outro Aí eu pegava assim Por exemplo A frequência do cobre Colocava junto Com a do cobre A do cobre Não tinha variação Não tinha variação Eu vi Eu vi todos É assustador isso Eu mesmo Eu mesmo também Mas eu quis testar pra ver E te irritava Falando aqui Falei Não, vou testar Pra ver se realmente bloqueia E bloqueia E por isso Quando eu comecei a usar Eu falei Tá me irritando A vontade de quebrar tudo Eu tinha vontade De quebrar o telefone Não podia Porque eu nunca tenho Eu não podia quebrar Mas era uma irritação E a irritação A raiva foi tanta Que me disparou as áfas Né? Tem lógica Aumentou o ácido plurídico Etc, etc A nível do estômago Essas coisas todas E, mas Eu não sabia por quê Aí você falou Diminua Eu fiz Você mandou Depois tem lógica Porque havia presenças na casa Claro que tava incomodando Entende? Então Isso que eu falei pra Isso que eu falei pra Marilza O que acontece Não acha que você vai ficar fazendo bem E o pessoal vai ficar olhando pra você E não pra você não Não É Aqui a lâmpada A lâmpada explodiu Explodiu mesmo Explodiu Explodiu Eu falei Misericórdia Entendeu? E fora Esse foi o único fato Que teve físico Foi explodir mesmo A lâmpada Ela fez um barulho E pum Queimou Fez uma explosão mesmo Né? Foi bem pesado Mas de resto não A antigué Essa melhorou Né? Quer dizer Você tem comprovações físicas Do que acontece E fora o meu mental Que eu te falei Né? O que vinha acontecendo Mas foi brabo Né? Mas eu ouço sempre Tem um do sistema imunológico Também Que eu vi no livro Do Abas Que é um livro de referência De imunologia No mundo todo Onde ele se refere A questão do cobre E a produção do feron No sistema imunológico É, você comentou Acho que foi hoje Que você comentou, né? Querida, é No sistema adquirido Nós temos a imunidade E adquirido E adquirida, é Adquirida é a mais inteligente Que a gente tem, né? É a mais lenta também Aquela que ela abora Aquela abora Que o tempo Fica com você Pro resto da vida O interno Ele faz parte Da Do sistema Adquirido E o cobre Tá Diretamente relacionado A isso A produção Show É Aí A cara de Mário Aí que eu estava falando Aí eu vou O que eu vou fazer, Alomena? Eu vou criar um outro canal Separado desse aqui Eu não Sei lá Misturar as coisas Entendeu? Porque tem muita gente Que vem aqui no canal Tá procurando Física quântica Essa parte Espiritual Porque eu vou continuar Esse trabalho Claro Eu vou criar um outro canal Onde eu só vou falar de saúde É melhor Entendeu? Dois, né? É pra não misturar Pra não misturar Aí eu vou até me sentir Mais à vontade Porque tem um tubilhão De informação que tá preso aqui E eu quero colocar Dá pra notar Dá pra notar Dá pra notar Eu quero colocar isso pra fora Pra poder ajudar, entendeu? Aham Sendo que Mesmo assim Eu vou filtrar As informações Entendeu? Tipo assim Ah, como é que se Eu não vou dar a lista O que a pessoa vai fazer Ao vivo Não vou fazer isso É lógico Nem vai ser legal, né? Não, não Mas assim Se a pessoa Quiser me procurar No privado Eu já até Hoje com as ferramentas De Whatsapp E de Skype A pessoa pode fazer Uma hora de consultoria Tem É fácil sim Você tem o Skype Pelo Hangout Você tá fazendo, né? A gente tá fazendo aqui agora É Tem Eu acho sim Que você tem que fazer sim Afinal de contas Esse é o motivo E aí eu quero ver também Eu vou ver se eu consigo também Uma forma de fornecer Esse recurso também Ver se eu consigo Fornecer um site Porque Tem muita Dos recursos Que a pessoa não tem acesso A pessoa não tem acesso A gente não tem na internet Por exemplo Ninguém compra na internet É Difícil Eu não conheço a internet toda Mas assim Pelo que eu percebi Dificilmente a pessoa consegue Progesterona bilidênica Por exemplo Não tem Então eu pretendo Abrir um site E fornecer Através de um Concedor Através de uma farmácia Por trás E oferecer isso Lógico Também Porque a restrição Que a gente tem Um monte de coisa Que ela é do fora todo É Tô bobo também Mas enfim Mas o que dá pra fazer Eu vou fazer Não, eu acho legal sim Por exemplo No meu grupo De reiki A gente tem Claro que o WhatsApp É uma coisa nova Mas esse grupo Já existe desde 2002 Não era nem na tua época Vamos combinar A gente fazia Tinha um grupo Que é um grupo Fechado Só de mestres De reiki E tem desde 2002 Que antes era E o Aú Que tinha Dentro do Aú A gente tinha um grupo Que funciona como funciona Hoje E hoje aqui E tipo assim E nós temos Um Temos um site Que é no próprio Os atos Mas existe E cada um de nós Contribui Não é ninguém obrigado Mas todo mundo Constribui Porque aquilo Exista E a gente Não ganha Ninguém E o mestre Ganha nenhum centavo E os mestres Como nós Nós iniciamos A distância Isso desde 2002 Entendeu E fazemos As doações Coletivas E a gente Paga o site Porque tem um cara Que é a flecha de tudo Como é o teu caso Mas tem que pagar E é em dólar É revertido Em nossa moeda Mas é tudo dolarizado Porque é fora O backbanner Né E todo mundo vai lá E conforme vai tendo dinheiro Cada um vai podendo Na verdade Vai botando E ele presta conta Tá legal Tem de saldo Tá faltando Quanto vai Vai chegando anual Como é que é E funciona E cada um dá o que pode Exatamente Entendeu Pra poder E como eu gosto muito disso O Lumena Quando eu gosto muito disso Eu às vezes Por exemplo Eu tô Lendo o caso Da Marilza No final de semana Que passou Eu passei mais de 12 horas Estudando Eu fui de 3 horas Da tarde A 3 horas da madrugada Estudando Tem que parar Tem que parar Entendeu Pra você ver Eu tô com caderno aqui Aliás Eu tô montando aqui Que a Marilza Tem que ter exame E tal E o que tá fazendo Tá tudo aqui Marilza Tá no esquema Tá no caderninho Aqui No esquema Tá no caderninho Ah lá No esquema Ah lá Também tem caderninho Né Tá no esquema Tá no estudo ali Tá no estudo ali Porque o Tia E metodologia É Exatamente A parte Imunológica Eu já vi Eu tô vendo a parte hormonal Algumas dúvidas A parte hormonal Principalmente Do teu medicamento Porque não é simples Naquela questão Que você falou Não vai entrar em detalhe Mas não é simples Você mexer Nas suas medicamentos Então tem que ter Uma responsabilidade Muito grande E essa questão hormonal Na mulher É muito complexa Você não tem noção Claro que é Existe três tipos De ciclos Mestruais na mulher Poucas pessoas sabem disso Existe ciclo de 28 Existe ciclo de 20 Existe ciclo de 36 36 36 Aí Aí Pra fim De hormônio Tipo Você tem que pegar Cada um De 14 Quer dizer O ciclo de 28 Menos 14 Ciclo de 24 14 36 Menos 14 Aí por exemplo Se você ficar com mulher E você Com uma Progesterona Com menos de 2 Se ela tá no ciclo menstrual Você precisa que essa pessoa Você não Vai ter o benefício Da progesterona Então é uma coisa Bem complexa Não é simples Não é simples Eu tava vendo Cada detalhezinho Se demora E não é E não é As pessoas conhecem Só progesterona Só progesterona Mas assim Tem É pra fazer Também tem interação Também são importantes Entendeu? Você tem Estradiol Você tem As estonas Enfim Mas é Muita coisa Muita coisa Muita coisa Não é pouca não É complicada Mas eu tô encontrando Respostas Marius Porque muita coisa Que você queixa Comigo Eu tô encontrando Respostas Eu tô Tô começando Tô começando a ter Respostas Dessas coisas Tô começando a ter Respostas Dessas coisas Tô começando mais Entendeu? Entendeu? Eu tô começando a saber Começa a fazer a ligação Começa a fazer a ligação Começa a fazer a ligação Entendeu? É, mas vai dar tudo certo Deus quiser Já deu Acho que tá Nem tudo certo Você é iluminado Tem que fazer a ligação 5197149 48 É, isso aí Eu usei bastante Eu usei bastante É, eu continuo Isso todo dia Né Esse cara é muito Intensigente O marido fica Impressionado Lumena O marido fica Impressionado Com a inteligência dele Calma, né Tranquilo Cláudio, que signo você é? Sou de Libra Sou de Libra Sou Libriano Ah, tá explicado Mas eu sou Mas quer ver a cereja do bolo aí? Pra piorar Mas eu sou um Libriano Praticamente Aquariano Eita, ferro É É É É É É E é tinhoso Aquariano é tinhoso É Demais É Eu estou mais com Aquário Do que Libra Mas tudo bem Quando eu conheci a Marisa Eu fiquei de manhã até Quase de noite, né Marisa? Lembra? Falando, né? Lembro Foi bem Cara, olha só Olha só O Thiago vem aqui em casa Ninho, a gente não conhecia Quanto é a história? Quanto é a história? Quanto é a história, Ninho? Quanto é a história, Paulo Meno? A gente já que nunca concluiu o assunto Mas quanto é a história que a gente conheceu? Quanto é a história, Paulo Meno? A gente não conhecia E a hora passa, assim E a gente fala assim Caramba, já é cinco horas da tarde Já acabou o dia E a gente não concluiu Que a gente estava conversando É porque é muita informação A gente quer falar tudo de uma vez só É, é o que eu falei pro Thiago Não, é porque o Thiago tem uma quantidade de informação muito grande Tem o saber, tem o gostar, né? E ele tem isso tudo dentro dele E fora isso, né? Não sei, o nível de pessoas que convivem E muitas não devem ter o mesmo padrão de abertura De ele falar Ai, que saco A vez que ela fala isso E quando a gente encontra uma pessoa Que está no mesmo padrão energético Sai de baixo É verdade Fora a vontade E fora a vontade que ele tem de ajudar Não, então você é isso Pode fazer isso Tenta aquilo E às vezes a pessoa Não são todas as pessoas que entendem isso Você falou tudo Porque nem todo mundo está aberto a ouvir ele Não, não Não é que não está aberto Não está preparado Quando o Nildo Você tem que ver como é que O Nildo explora ele Explora ele Suca ele Pode É muito engraçado Pois é Nossa, ele se ele conhece Ele ficava o dia inteiro conversando com o Thiago Entendeu? E tudo que o Thiago não tem que fazer Ele faz a risca Ele faz a risca É porque gera a empatia e a confiança É, ele confia Eu também confio muito no Thiago A gente tem uma confiança no Thiago Assim, fora e sério E ele sabe disso Não, eu também Ele é muito grande Também sabe, né? É, tu sabe da história que eu te contei, né? É, sei Você sabe, você conhece a história Mas ninguém fica 12 horas estudando com uma pessoa Se não tem algo mais forte É verdade Claro Não tem amor sincero Algo ficava me incomodando assim Tipo assim A Marilsa A Marilsa A Marilsa É o tempo todo É o chamado É verdade É, como falei pro Thiago, né? Desde quem sabe em nossa vida Ele foi meu filho Eu fui mãe Lá foi meu É resgate, né? Não vale a pena saber o que foi, né? O importante é que tá E a gente, às vezes, né? Todos nós Como se fosse Todos nós que estamos no grupo Eu posso falar com grande propriedade Por exemplo, o grupo Pra mim, quando eu entrei no grupo É porque eu ia no Thiago Eu vi ele e conto Né? Que tinha um negócio lá que ele tinha E que eu adorava, né? Tudo bem Aí eu entrei no link Ah, vou ver Entrei Nossa, eu falei Ó, peguei até caderno Vou aprender a ver esse babado cobre Aí eu falei Cadê o cobre? Cadê? Nada que você tinha Aí eu falei Jesus, né? Aí eu falei É, não é isso Aí, bom Aí passou esse tempo Aí, hoje em dia Eu falo com muitas pessoas do grupo É E eu vejo Né? Todos nós que estamos no grupo Todos não Porque, né? Lógico, eu não falo com todos no privado Mas, assim Todos estão reunidos Por quase o mesmo problema Pela mesma situação energética É Então, nada por acaso Nada é por acaso Nada é por acaso Nada é por acaso É uma situação Então, a grande maioria Bom, todos que falam comigo É o mesmo assunto Vamos supor É a falta do pão Todos têm a falta do pão Verdade, Lomena Né? Verdade Aí eu falei Oi, como? Comecei a perceber Uma, duas, três, cinco, dez, quinze Não é coincidência Não é coincidência Né? É que não soubesse a quantidade Que ajudou, Lomena Que veio falar comigo Né? Então, tipo assim É uma coisa que não custa nada Né? Eu já paguei Webinário Né? Eu falei Gente Eu não concordo Mas eu não critico ninguém Cada um Eu sou cada um Né? Eu pensei Mas você podia fazer Senão eu falo Você fica falando com alguém Que você não conhece Passando isso tudo É com problema Né? Eu acho que é por aí Mas nem todo mundo concorda Mas também não depende Da opinião de ninguém Então, eu sigo o Eu sigo todas as minhas intuições Né? E só passo para o E eu só passo para o Então eu passo para alguém Aquilo que eu experienciei Que tem provas em mim Claro que cada um É cada um Mas não custa tentar Porque aquilo que a gente passa Tudo Não custa dinheiro Não Não gasta Se não der certo Não deu Não fez malefício a ninguém Então eu passo a frente Mas de boa Lumenor foi a primeira pessoa Marisa Que me chamou a atenção A respeito Ela nunca mais Ela falou assim Ó Tiago Você não A sua insegurança A aprovação Isso Ele usava Marisa Com bengala Né Marisa? Né Marisa? Não entendi Ele usava você É porque o Tiago Quando começou Né? É Claro, é difícil Sei o que, né? É E ele usava você Com bengala Né Marisa? Né Marisa? Né Marisa? Essa fala que ela está falando Essa fala Né Marisa? Né Marisa? Toda hora eu precisava do seu apoio de reforço Né? Isso eu estudei, eu sei Então ele estava precisando Não Ele não precisa de nada disso Ele não precisa de nada disso Mas é porque ele estava usando um veículo Que ele nunca tinha usado Se ele for dar uma palestra Para 20 pessoas Numa sala Na sua sala Né? Assim que seja Ele não vai ficar Né Marisa? Ele não vai ficar Porque ele vai estar Bengala No local que ele conhece Entendeu? É a mesma coisa que um palestrante Fica Entendem? Entendem? Ele está inseguro Ele quer saber Se nós que estamos ouvindo Entendemos o que ele está passando Então ele fala, né? Você falou uma verdade O que acontece Eu dou aula também Entendeu? Só que eu dou aula na parte técnica Não tem nada a ver com o meu trabalho E às vezes eu falo para várias pessoas Na sala cheia E não tem problema O problema parece que a gente está aqui É, porque você não domina Esse veículo Não domina ainda Por exemplo, hoje Idade Com babado Entendeu? Pede base, Marisa Eu sou no bengala, né Tia? Bengala Né Marisa? Aí ele ficava Né Marisa? É a Marisa Você entendeu o que a Lumena quis dizer, né? Não é porque eu estava utilizando você Não Eu ficava Eu ficava Toda hora perguntando você Para poder ter aprovação sua, entendeu? É, você era o reforço dele De que ele estava indo bem Isso Entendeu? Não Não E ele tem a convicção De tudo que ele estava falando Entendeu? Ele tem a convicção O Tiago ele não fala uma vírgula Sem ele ter certeza do que ele está falando É verdade Porque eu conheço o Tiago É verdade Então E ele está vendendo a� как Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto